Forrói! Alô meu povo que acompanha o trabalho de Daniel Gouveia nas redes sociais Olha, a pedido de vocês, hoje eu estou aqui na feira de artesanato em Caruaru, a capital do forró A feira de Caruaru faz gosto da gente ver E tudo que há no mundo, nela tem até vender A feira de Caruaru Tem massa de mandioca, mandata assada, tem ovo cru Banana, laranja e manga, batata, doce, queijo e caju Cenoura, jabutica, baguina, galinha, pato e peru Tem bode, carneiro e porco, se duvida em Tecururu Tem bode, carneiro e porco, se duvida em Tecururu Tem cesto, balaio, corta, manco, greia, tem coito, atu Tem fumo, tem tabaqueiro, feito de chifre, de bosibu Caneco, aguliteiro, peneira, boa, médio do sul Tem caça de amor, anda, quebra, matuto, munanô Tem cesto, tem baleiro, mó de menino, caça namor Machixe, cebola verde, tomate, coentro, couro e chuchu Armoso, feito na torna, piramixito, que nem agul Bombia de tambureto, feito de tronco de mungulú Bombia de tambureto, feito de tronco de mungulú Tem louça, que ferram, vai de sorvete, me raspa, que pajaú Gelado, cardo de cana, fruta de pai, me manda caru Bonecos de vitalino, que são conhecidos até no sul E tudo que é no mundo, tem na feira de caruaru E tudo que é no mundo, tem na feira de caruaru A feira de caruaru Projeto Viajando pelo Brasil Daniel Gouveia, cantando por aí afora Obrigado, gente